A gente vai conversar um pouquinho agora sobre a nossa experiência de educação corporativa A gente tem o próprio instituto e fico contente que a gente está bem alinhado tanto com Miranda quanto com a Isabel Mesmo sem a gente nunca ter conversado e nem se conhecido anteriormente Mas eu acho que é pelo próprio desejo que as coisas aconteçam, a gente próprio ler algumas coisas, estudar E a própria experiência de trabalho mesmo A ideia é eu fazer um resgate do histórico da educação corporativa no instituto Apresentar alguns dados, alguns números de como que a gente tem buscado construir esse processo de educação continuada dentro do ICMBio E na sequência o Ricardo complementar e acrescentar a questão da Academio, enquanto estrutura educadora do ICMBio E falar um pouquinho do projeto político-pedagógico Então essa foi a nossa proposta de conversar aqui com vocês Então trazendo bem alinhado com o que a Isabel já falou A primeira coisa que a gente tem que ter consciência, ciência e ter isso como nosso pano de fundo De todas as nossas ações é a própria missão do nosso Instituto Chico Mentes Que é uma missão pequenininha, nada arrojada Que é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental E super simples isso, né? E aí dentro dessa perspectiva também Resgatar o nosso planejamento estratégico, o nosso mapa estratégico Em que a gente tem como uma das perspectivas e da perspectiva do aprendizado É resgatar a globalização das políticas de formação continuada do servidor E de gestão de pessoas do Instituto Então é um objetivo estratégico do Instituto A questão da capacitação Então quando nós conseguimos Emplacar, digamos assim Na casa, na própria direção do Instituto Que a gente teria que ter um espaço Registrado no planejamento estratégico Isso traz pra gente uma segurança De que realmente a capacitação É uma estratégia primordial dentro do Instituto Para nós isso é fundamental Porque a gente acredita que ela influencia Diretamente no resultado organizacional Então trazendo um pouquinho o histórico Do Instituto do Instituto E da nossa administração corporativa Primeiro, em 2007, foi criado O nosso Instituto E um grande apelo dessa época É que uma decisão institucional É que a gente tinha que investir fortemente Na qualificação do quadro de servidores Com o objetivo de transformar o nosso Instituto Num centro de excelência Então isso já foi uma decisão institucional Um desejo institucional à época Na criação E com isso Nós antes funcionávamos como capacitação Na mesma linha de que a Isabel colocou Eram demandas que surgiram E a gente atendia Eram cursos soltos Eram listados de cursos Enfim E a partir de 2008 Nós instituímos na casa A educação corporativa Então isso já foi um ganho Para nós Enquanto pessoas que estão preocupadas Com essa questão da capacitação Então é um marco para nós A criação da educação corporativa Dentro do Instituto E na sequência Um outro documento importante E outro momento importante Foi a criação e a elaboração Da nossa política nacional Da nossa política de desenvolvimento de pessoas Essa política é baseada Na PNDP Que é a Política Nacional De Desenvolvimento de Pessoas Do Governo Federal Então ela tem um alinhamento Obviamente Porque a gente é um órgão integrante Do SIPEC Do Sistema Pessoal Da Administração Pública Então A gente tem que realmente estar alinhada A essa política nacional Então é uma política que Está vigente até hoje A nossa perspectiva Que a gente Revisite essa política Para a gente fazer Algumas adequações Mas ela Ela Não se torna obsoleta Porque ela traz Todos esses princípios Que a própria PNDP traz E também No mesmo ano Nós criamos um comitê De capacitação Como um dos instrumentos Dessa política Que ainda não é O nosso comitê gestor Aí Trazendo um pouquinho Da nossa missão E dando os nossos valores Aquilo que a gente Acredita Dentro da Educação corporativa Então apoiar o Instituto No alcance Dos seus objetivos Estratégicos E resultados de excelência Por meio da gestão Por competência E do desenvolvimento contínuo Do corpo funcional Do SIPEC É uma preocupação Que a gente tem Dessa educação continuada De que Essas ações pontuais Que não tem reverberação Que não tem continuidade Elas são Menos efetivas Não que elas também Não sejam necessárias Porque às vezes Você precisa fazer Um treinamento Em algum software Em algum sistema E aí é um treinamento Que é uma coisa Pontual Isolada Mas que esse treinamento Ele esteja dentro De um contexto Todo maior De uma intencionalidade Pedagógica De todo Um alcance De um objetivo E os nossos valores Que a gente eleita Excelência em resultados Foco no servidor Flexibilidade Dinamismo Inovação E criatividade Então esses são Alguns valores Que a gente Tenta pregar Dentro da educação corporativa E aqui Educação corporativa Vendo não como Uma caixinha Dentro da instituição Obviamente Toda organização Tem que ter caixinhas Né Dos próprios modelos Modelos que a gente tem Hoje ainda Muito Formal De administração Pública Mas que a gente Entender a educação Corporativa Mais como um processo Dentro da instituição Bom, em 2009 Nós tivemos O nosso primeiro plano Anual de capacitação Já então Atuando enquanto Educação corporativa E com uma forma De valorização De reconhecimento Da instituição Já com um valor Considerável Dentro da instituição De 3 milhões Para a gente Atuar nas ações De capacitação A gente sabe Que o nosso instituto Não tem Recursos Tão Bontuosos Então Nem suficientes Nem suficientes Então assim A construção Do conhecimento E é justamente A criação Da academia Vem nessa linha De continuidade Da estratégia Da diretoria De propiciar Essa capacitação Para o nosso Quadro de servidores E não só A capacitação Formal Mas o que a gente Traz E acho que o Ricardo Vai falar também Isso O que a academia Tem proporcionado O que a academia Tem proporcionado Para além Do nosso espaço De formação Formal Propriamente dito Eu acho que o Ricardo Vai trazer um pouco Essa fala Para vocês não estarem Repetindo As falas Em 2010 A gente tem Um TAC Já com 6 milhões De reais Então dobrou Os valores Do TAC E isso obviamente Possibilita A qualificação De servidores De instrutores De brigadistas Porque nesse Montante A gente Tinha também A questão De formação Dos brigadistas Que é uma obrigação Legal Da gente Coordenar Processos de formação Para os Servidores Para os Futuros servidores Temporários Que são Dos brigadistas E também É a implementação De processos De educação À distância E por mais que Isabel não acredite Muito Não goste Muito Nem acreditar Não consiga Ter essa A questão Era a pressa Para falar Porque para Depender É a natureza Isso Mas é verdade Ele não atende A todos Não atende A todos Então Não é para tudo Isso Exatamente Nem tem Combre Tem coisa que tem Que ser No tete a tete Mas no nosso Caso Enquanto Uma instituição Muito Capilarizada Do jeito Que é o instituto A gente Entende Que é uma Ferramenta Que é Importante Para a gente Implementar Dentro da Casa Em 2010 A gente Transforma Aquele comitê De capacitação Em comitê Gestor De capacitação Então Atualmente O comitê Gestor Ele é composto Por todos Os coordenadores Gerais do instituto E presidido Pela diretora De planejamento Administração E logística Então ele passa O status Mais estratégico Que antes Ele era mais De base Mais técnico E agora Ele tem Um status Mais estratégico E uma outra coisa Muito importante Também Também da linha Da Isabel Caraca Da linha da Isabel Nossa senhora Essa menina Está errada É a criação Do nosso quadro De institutores Está errado Ricardo Você está olhando É a criação Do quadro De instrutores Então é uma Política da casa Já desde 2010 A gente constituir Os nossos Instrutores Que são os principais Instrutores Dentro da casa E são os nossos Próprios servidores Então é a criação Do nosso quadro De instrutores Em 2011 A educação corporativa Começa a interbrar A gente De 10 mil Conta Olha que eu falo rápido Eu tenho que falar Muito rápido Educação corporativa Então ela começa a integrar A rede de desenvolvimento De pessoas Do Ministério do Planejamento Que também foi Uma grande conquista É constituído O GP Do PPP Que o Ricardo Vai falar na sequência Em 2012 Nós implementamos A primeira turma Do mestrado profissional Em parceria Com o Jardim Botânico A gente está na terceira turma E também A nossa síntese curricular Que é o processo De registro Da qualificação Dos nossos servidores Em 2013 A gente implementa Algumas melhorias No processo De avaliação De necessidades De capacitação E trazendo Todo o processo De treinamento Do movimento De educação E avaliação Das necessidades Depois do planejamento E execução E avaliação De treinamento Que é o item Que a gente tem buscado Cada vez mais Aprimorar Que a gente entende Prioritário A gente trabalhar Com processos De avaliações Efetivos Para que a gente possa Melhorar Os nossos processos De formação Aqui A gente publica A nova portaria De instrutores E hoje a gente conta Com 469 servidores Da casa em instrutores O CGCAP O Comitê Gestor De Capacitação Em 2013 Ele passa até A competência Também da análise Das concessões De gratificação De qualificação Que a nossa carreira Agora tem direito A gente tem um incremento Nas capacitações Em parceria Parceria com órgãos Estaduais Parceria com Órgãos municipais Outras instituições Com empresas Enfim Incrementa um pouco Essa capacitação Em parceria E em 2013 Também A gente implementa O modelo de avaliação De impacto Nos nossos processos De formação A gente já vinha Trabalhando Com avaliação De reação Desde 2009 E em 2013 A gente implementa Realmente a avaliação De impacto Que ela justamente Ela mede O quanto que aquilo Que você aprendeu Está sendo aplicado No seu ambiente De trabalho A gente fez Já uma avaliação De impacto Em profundidade Junto ao próprio Ciclo de gestão Participativa Tem os dados Todos no nosso portal Quem quiser ter acesso É só os dados Dessa avaliação E a gente aplica a avaliação De impacto e amplitude Nos eventos de 2012 E de 2013 Que eu vou mostrar Os números depois Que você pode utilizar O mesmo formulário Para todos os cursos Não é o caso Da profundidade Que para cada evento Você tem que produzir Um formulário próprio Então a amplitude Onde ele traz resultados É porque ele vê a questão Tanto de apoio da chefia Apoio dos colegas Para a implementação Desse aprendizado Como a própria percepção Do aprendiz Se ele está conseguindo Fazer essa aplicação Em 2014 Eu quis trazer só um Acho que tem mais coisa Mas assim Eu quis trazer apenas Um que é A nossa publicação Agora em março Do nosso programa de línguas Que é o Biolingue Que vem atender Uma demanda também Já antiga Dos servidores Da gente ter incentivo Da instituição Para participação Dos servidores Em programas De línguas estrangeiras Em inglês, francês E espanhol Vocês leram, hein? Bom Eu vou tentar ser O mais rápido possível Então lá Se puder ir no banheiro É O nosso Bracinha Estou te chamando lá O nosso sistema de formação Então como eu falei A gente trabalha Com a educação procurativa Não numa caixinha Então como um sistema Uma visão sistêmica Do processo de formação Então nessa linha A gente tem quatro eixos Que a gente destaca É Eu falarei desses aqui O Ricardo falará desses aqui É Normatização Dentro de normatização Estão incluídas Todas as portarias Todas as IEMs Todos os pareceres Enfim Tudo relacionado A A formalização Dos processos na casa E é Portaria de pagamento De gratificação De encargo de curso A portaria de certificação Biolíngua e política Enfim Todos esses processos Formais Para você normatizar E procedimentar Tudo isso Que foi isso Foi uma decisão Que a gente teve Que antes de começar A trabalhar nisso tudo Que a gente Teria que normatizar Todos esses processos Um outro Mútuo eixo Do sistema de formação São os nossos Planos anuais De capacitação E aqui tem Um objetivo geral Do nosso plano anual De capacitação Que é assegurar E promover a implementação De um programa De educação Continuada E que apenas As necessidades Institucionais Convisa a preparação Dos servidores Para desenhar Suas atribuições Com atividade Na mesma linha Dos objetivos De uma educação Corporativa tradicional O nosso plano anual De capacitação Ele é construído Ele é elaborado Junto com as bases Junto com o comitê Gestor de capacitação Junto com os centros Enfim Com os coordenadores regionais Caraca E ele é construído Em forma de eixos E em forma de ciclos Porque a gente Pensou E aí E aqui é um agradecimento público Que eu sempre faço Foi graças à ida Da Vivi Da Leda Numa visita Que eles fizeram Na capacitação Na época Da gente tentar Transformar o ciclo O curso de gestão Participativa Num processo Cíclico E aí A partir dessa conversa A gente se empolgou E acabou que a gente Comprou a ideia E a gente está aí Até hoje Né Vivi E é uma experiência Muito exitosa Do ciclo E a gente começou A reformular Até o nosso modo De trabalhar Então Muito obrigada E aí A gente trabalha Com eixos Dentro do nosso Plano De capacitação São quatro eixos O eixo inicial De formação inicial Que são os servidores Que é recém-ingresso Na instituição A gente vai ter Esse ano Em reconhecimento do curso A gente vai ter Um curso de formação E curso de orientação A questão De formação específica Que aí estão Cursos de língua Os mestrados As demandas espontâneas Congressos Enfim Todas Essas Essas Iniciativas Formação técnica Que é o grosso O grosso do planal De capacitação Que são aquelas demandas Que a gente tem que atender Das áreas técnicas De qualificação Dos processos Nas temáticas Dos macro-processos Enfim E a formação gerencial Que é um carro-chefe Que a gente tem Buscado incentivar A cada ano E esse ano De 2014 Nós conseguimos Um aliado forte Na administração Na direção E que a gente vai Realmente trabalhar Com mais ênfase Porque já está provado Em diversos momentos Diversas avaliações Que a gente faz Que a gente tem Um problema gerencial Muito grande Que a gente tem Uma carência De bons gestores Dentro da casa São extremamente bons técnicos Mas a gente Às vezes Por ser biólogos Em geros florestais E gestores ambientais A gente carece um pouco Da parte de gestão De equipe De relacionamento Interpessoal De gestão administrativa Orçamentar Então é uma forma Da gente ofertar E compartilhar Esse conhecimento Duas formas De implementação Desse processo de formação São ciclos abertos E ciclos fechados É ciclo fechado E aí trago também O exemplo Do ciclo de gestão participativa Ele já vai estar Mais com esses cinco módulos Mas eu quis resgatar Isso aqui de qualquer forma É um processo cívico De várias Formas de aprendizagem Tanto educação presencial Por educação à distância Seminários Aplicação Enfim São várias metodologias De ensino-aprendizagem E que o aprendiz O servidor Ele passa por todo Esse processo Por isso que é um processo De ciclo fechado Que a gente chama Então ele começa Ele entra aqui E ele só sai aqui É o mesmo elemento O mesmo servidor O outro ciclo É o ciclo aberto Que funciona um pouco Nos moldes Do cardápio de aprendizagem Em que o servidor opta Por passar por um ou outro Processo dentro Daquele rol de cursos Dentro do ciclo Então às vezes Eu acho que eu não preciso Já tenho competência suficiente Para trabalhar com isso Então eu acesso apenas Esse curso aqui Ou eu acesso esse Esse Enfim Não tem uma obrigatoriedade De você passar por todos Os quatro Os quatro cursos Aqui só para resgatar Não vou me prender aqui Formação técnico Esse é o nosso plano De capacitação desse ano Formação técnico Quais são os ciclos Que estão previsos Formação gerencial O ciclo inicial Está também disponível Acho que não tem necessidade Aqui eu quis trazer um pouquinho Do histórico Das execuções Dos planos anuais de capacitação Desde 2008 Onde não tinha PAC Eram só as capacitações Como eu falei Até 2013 Eu acho que essas apresentações Vou estar disponíveis Para as pessoas depois Eu também não vou me ater Muito a detalhes Mas assim É interessante você observar Que a gente tem Um potencial de execução Mais ou menos na linha De 45, 50 eventos Não só apenas Pela nossa capacidade Operacional Digamos assim Mas também Em decorrência dos cortes Orçamentários Que a gente vem tendo Nos anos anteriores Eu acho que os Paulos Já foram diretores E eles sabem muito bem Como é que isso funciona Então é mais ou menos isso Que a gente Não vou me ater muito Aqui aos dados E um outro dado importante Que é uma meta Que a gente busca Que como nós temos Na nossa meta institucional Duas metas institucionais Que elas refletem diretamente Na nossa GEDAEM Institucional de 80 pontos Duas delas São relacionadas A capacitação Uma delas É a formação de gestores E a outra É a meta É a seguinte Percentual de servidores Efetivos Que passaram Por pelo menos Uma capacitação Prevista no plano De capacitação Só que essa meta É no quadriênio De 2011 a 2012 Então ela é cumulativa Então Para 2014 Que é esse ano Nós temos uma meta E um desafio Extremamente ousado Que é de capacitar 574 servidores Que nunca passaram Por capacitação Nesses 3, 4 anos anteriores Então é uma meta Muito arrojada Então por isso Que para cumprir isso É que a gente Já precisava O apoio Da casa inteira De todos os gestores Porque isso reflete Diretamente Na nossa avaliação De disciplina institucional Nós já capacitamos 69% Do nosso quadro funcional Até hoje Nessa perspectiva De uma capacitação Então se eu fiz Uma capacitação Em 2011 Eu já não conto mais Agora só em 2015 Que eu vou começar A contar de novo Eu e mesmo Aqui para vocês Verem um pouquinho Isso Então isso aqui É a base De servidores Que a gente usou De dezembro de 2013 3.264 E 1.290 capacitados E aqui são as capacitações Ou seja Aqui Se eu vim 4, 5, 6 vezes Aqui na academia Se eu fui para o congresso Eu estou aqui contado Como 1, 2, 3, 4 vezes Então aqui se repete Por isso que o número Não é maior Então aqui são Vagas de capacitação Digamos assim E aí Trazendo um pouquinho Dos dados Das informações Da avaliação de impacto A avaliação de impacto Você tem que aplicar Num tempo posterior Ao curso No mínimo 3 meses A gente tem aplicado No mínimo 6 meses Depois de ocorrido o curso Então a gente Aplicou em 19 cursos No PAC de 2012 Aplicamos 4 cursos No PAC de 2013 Totalizando 23 eventos Mas isso é Como eu falei É uma atividade contínua Então a gente já tem Está sistematizando As informações Encaminhando formulários Esperar o retorno Enfim Para avaliar mais Mais cursos de 2013 Ainda o objetivo É a gente avaliar A totalidade dos cursos Do PAC No nível de impacto Aqui também Tem para você dar uma olhadinha Com relação a concordância E discordância Então a gente tem observado Com essas informações Eu acho que isso é importante Porque traz o retrato De que se essas nossas capacitações Realmente estão sendo efetivas Se a gente realmente está Está capacitando o servidor Para a aplicação Do seu ambiente de trabalho Então os números Trazem essa informação Então isso é muito importante Às vezes você fala Ah não, eu acho que está legal Agora não é eu acho que está legal Você tem como provar Como mostrar Para a casa E que isso Reverter também Para melhorar os processos O que realmente a gente está Aplicando na casa Aqui são algumas fotos Todos os cursos Que a gente realiza E para finalizar Eu estava com alguns gráficos Também para vocês conhecerem De como que a gente analisa Todos Nós temos Um sistema em planilha Excel Que é uma planilha Excel Com todos os nossos servidores E a gente tem isso Desde 2011 Todas as capacitações Que todo mundo fez Obviamente as capacitações Que passam por nós Então cada vez mais A gente tem observado Que essas demandas Têm chegado até nós Porque isso É uma forma De valorização E de comprometimento De seriedade Da casa Que realmente Não é uma burocracia Você passar lá Pelo TGGP Para passar Para ter que registrar Não É uma seriedade Que a casa está sentindo E que a gente está realmente Querendo que esses processos Sejam compilados Que sejam sistematizados Que tenham uma formação Que tenham um regulamento Enfim Então que as pessoas Elas não estão Continuam tendo custos Que as pessoas vão E a gente não sabe E eu acho que isso Não vai acabar Mas eu acho que Reduziu bastante De uns anos para cá Aqui é com relação Às regiões Do país Enquanto E aí nessa mesma linha Aqui são os diferentes Aqui são As capacitações E aqui é o quantitativo De servidores Quando você tem ali As capacitações Os capacitados O DAS Função gratificada Também Essa é da mesma linha Do Do Da nosso incentivo Do fortalecimento Da formação gerencial Então a gente Tem buscado Cada vez mais É capacitar Os nossos gestores Então você pode ver Que eu vejo Do mais alto escalão Até os Os Tempo enorme De AES Que a gente É uma direção Hein, né? Não, é porque Essa coisa dos portadores De AES Aí está interessante É Bom E aqui Quais são As nossas expectativas Para esse ano E para os próximos Momentos Primeiro a gente Tem buscado Formas da gente Conseguir certificar Cursos de especialização Até na própria Academia Utilizando a nossa Academia Enquanto escola de governo Que é o que a gente Está buscando agora E esse nível Já é uma escola de governo Mas a ideia Que a gente É Até agora A gente só tem nome Nunca fez nada Para tal Então agora Acho que com a academia Já com o corpo Estruturado Consolidado A gente tem agora Uma possibilidade De alçar bolsas Muito maiores Ampliar o mestrado Profissional Que a gente hoje Tem uma parceria Com o Jardim Botânico A ideia é a gente Ter uma parceria Com a UNB Na questão de mestrado Na área administrativa Com o INPE A gente está Numa parceria Agora Lá no CPM Para a gente ver Uma universidade Na área marinha Então assim A gente tem Algumas portas Que a gente Está construindo Alguns carinhos Que a gente está construindo Que a gente espera Finalizar esse ano Então tem o potencial De trocas e expertise Com outros países A gente tem Uma troca Bem interessante Dentro do Brasil Com várias instituições Com outros entes Da federação Mas a gente ainda Precisa Melhorar o nosso Potencial de troca Para fora Para que a gente Vê que quando a gente Vai para fora Eles acham O nosso projeto Lindo Não sei o que E também acho Que a gente tem Muito a contribuir Lá e eles Têm muito a contribuir Com a gente E estabelecimentos Diretrizes comuns Para o SNUC Que vai muito Nessa linha Da gente abrir As portas Da academia Para o sistema Pouco e todo Para a CBB E etc E tal O BBB Em âmbito nacional Eu não vou falar nada O Ricardo vai falar E como desafio Que está posto Para nós Enquanto Enquanto partícipes Nesse processo É nós termos Um processo De avaliação Dos planos anuais De capacitação Ao longo desses Desses quatro anos Para trás Para a gente fazer Uma avaliação Do processo Como um todo O que a gente pode Melhorar O que deu certo O que deu errado A questão da gestão O outro desafio É que a gente pode Melhorar 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 não Não Implementar Porque a gente Até então Não faz nada Com a nossa Baração de desempenho Só reclama Do site Coitado Reclama Na hora de fazer Os planos de trabalho E depois A pessoa tem uma nota Baixa E a gente fala Nossa Coitado Porque a gente Não tem nada Para fazer Então Finalizando O mesmo Não vou falar Mais Então A concretização De tudo isso É uma conquista Coletiva De todos os servidores E colaboradores Das diretorias Das unidades Decentralizadas De parceiros externos E aí entram As cooperações Que estão com a gente Sempre GIZ ARPA WWF As instituições Públicas As instituições Privadas Enfim Todos que São parceiros Da gente Que possuem Como objetivo Comum Contribuir Para a construção De uma sociedade Sustentável Então Assim O sucesso Da educação No instituto É É Um resultado De um trabalho De todos nós Então acho que é isso Que a gente deixa Aqui como Mensagem final Mas E agradecer Aplausos